Ai! Vai pra dentro! Ai, ai! Caramba, que saco! Que bolando! Mara, raro! Beijosa, bonita! Beijosa, bonita! A Chubaquina! Parece um monte de caramba! Gente, vamos parar de gritar que a Chubaquina tá dormindo! Eu vou na sua carinha! A Chubaquina tá dormindo, porra! Ela vai acordar, caceta! Acordou! Vai! Põe lava dentro! Põe essa bebê lava dentro! Pelo amor de Deus! Sinceramente! Sinceramente! Que quantidade de peito é essa? Não sei o que é isso! Olha aqui! Essa louça, hein? Ninguém lava essa louça, né? Eu não lavei. Não lavei porque eu fiz as minhas unhas de porcelana, amor, pra inauguração do piscinão. Não posso. A louça também é de porcelana e não se estraga, então tu pode lavar. Pois é! Ô, mãe, eu super acordei com vontade de lavar a louça hoje, sabe? Mas acabou a água? Acabou a água. O que é isso? Não não, vai, Zé. Põe lá, põe lá. Põe lá, põe lá, põe lá! Põe lá! Põe lá, põe lá! Põe lá, põe lá, põe lá! Não, volta, ó. A gente tem muita coisa pra se fazer. Não, tem. Não, não. Não, não. Para aí, para aí! Olha eu! Porra! Porra! Aí deu outro susto. Olha aqui, ó. Gente, a água acabou. Como é que a gente vai encher essa piscina se a água acabou? Meu Deus do céu! Se você ver alguém conversando com um saco de cimento, não chama essa pessoa de louca. Ela só tá querendo um pouco de concreto. Eu tô cansada, gente! Água mole, em pedra dura, tanto bate até que acaba a água. Se não pedrardes a tua pedra, não saberás o duro que és. Portanto, não é duro, é mole. Mateus, versículo 7. Ó, mamãe, eu posso conseguir um carro-piba pra senhora. Se é a água que tu queres, é a água que terás. Gracinha! Gracinha do meu coração. Minha coisa querida, meu tesão. Mói, que bonitinha a poesia dele. Tá bonitinha, meu amor, hein? Aqui, Mói, aproveita meu pai. Talvez ele possa ajudar a gente com a senhora a guardar água. Com a água ardente, né? Pelo amor de Deus, gente. Aliás, ardente é uma coisa que eu não tenho ficado há tempo. Só que, Mói, assim não... Mói, por que você não manda a Mói se embora? Eu tô querendo mandar a Mói se embora, mas não consigo. Eu não consigo, ó. Por que não? Porque marido hoje em dia tá igual emprego. Tá difícil de arrumar. Isso é verdade. Seriamente. Não, e na boa, cara. Esse negócio da chubaquira, ela me cansa pra cacete também. Não, me cansa mesmo. Pra tu ver, meu mamilo tem igual ao bico de fogão velho. Bico de fogão velho? É, tudo entupido. Não, não tem condição. E é bom porque eu morro assim. Enquanto o pai, ele pelo menos ajuda, entendeu? Como assim, Mói? Você falou que nem sabia quem era o pai da chuba. Não, eu não sei. Mas enquanto eu não descubro, ele faz a vez. Tô escutando. Tô escutando. Ó, escutando tudo. Que bom. Se não é ser broxa e surdo. Mãe, e aí? Vai querer ou não vai querer o carro-pipa? Vai, ó. Se ficar sem água, nesse calor, é que nem peru no Natal. Uma hora aça. Entendeu? Entendi, entendi. Pode deixar. Peru daqui não funciona. Pode até torrar se quiser. Amigo Mocinho. Ah, e aí? Vai querer ou não? Eu vou querer. Mas tu não tem coisa errada nesse negócio, não, né? Desde quando eu mexo com coisa errada? Desde que tu nasceu. Desce o carro-pipa. Ela vem. Vem. Chama. Chama ela que ela vem. Tchau.